E a gente volta a falar desse triste caso, dessa tragédia. Ramon Souza Pereira foi preso por homens da Guarda Civil Metropolitana, a GCM. Vem comigo na 3, por favor. Tem imagens da prisão dele? Por favor, olha só. Olha só as imagens do momento da prisão dele, inclusive ali, quando ele vai chegando à delegacia, a DIH, a delegacia que investiga homicídios, trazido pelo pessoal da Guarda Civil Metropolitana. Inclusive, quem tá com ele ali no braço esquerdo, é o meu amigo, comandante Vilmar Rodrigues, Guarda Civil Metropolitana, que desde cedo, desse jeito aí, embrenhado no mato, de bermuda, homens da GCM que estavam de folga, quando ficaram sabendo da notícia de que Ramon poderia estar na região do setor Orlando de Moraes, se deslocaram pra lá, mesmo de folga, o pessoal veio pro serviço. Toda a GCM empenhada, assim como Polícia Militar, Polícia Civil. Jaqueline, inclusive, agora, tá lá na delegacia, lá na DIH, ela tá com o pessoal da GCM, e eu quero Jaqueline ao vivo no Cidade Alerta. Primeiro, Jaqueline, parabéns pelo trabalho que vocês desempenharam aí hoje, é uma das notícias mais tristes que eu tive que dar na minha carreira, eu tô muito abalado desde quando essa história chegou, depois de tudo que a gente foi descobrindo, eu refazendo esses caminhos aí hoje à tarde, mas é assim, são ossos do ofício. Primeiramente, parabéns pra vocês, parabéns também pro pessoal da GCM. Contigo, boa noite. Boa noite, Branquinho, boa noite, amigos de casa, parabéns pra nossa produção, viu, pra nossa cinegrafia, o nosso repórter cinematográfico, Maico Paranhos também. Olha, parabéns pra GCM também, que fez um trabalho brilhante, né, já tava tendo essa força-tarefa aí, praticamente, desde ontem. Ontem, quando a gente tava ao vivo lá, com o casal de estelionatários, a polícia já tinha nos informado que já estava acontecendo uma busca atrás do Ramon, né, até então não sabia o que tinha acontecido com as meninas. Logo depois, passou algumas horas, passaram algumas horas, a gente soube dessa triste notícia, né, que realmente a gente não queria dar, porque se trata de duas inocentes, uma menina de 4 e 8 anos, quem ouviu o áudio mais cedo da situação, ninguém ouviu e ficou tranquilo, todo mundo passou mal com a situação, porque é muito triste o que aconteceu. E as buscas começaram, né, as forças policiais na mata, ali na região, onde o carro foi encontrado, carbonizado, com os corpos das meninas dentro, né. E foi a Guarda Civil Metropolitana de Goiânia que encontrou e prendeu o Ramon e trouxe ele pra cá, pra delegacia de homicídios. Vou falar com o Paranhos aqui, antes da gente atualizar como está a situação do Ramon. Primeiramente, receba aí os parabéns de toda a nossa equipe, pelo trabalho que vocês fizeram e fazem, né. A gente estava precisando muito de uma resposta em relação ao que tinha acontecido com essas meninas. Conta pra gente como que foi as buscas, como que vocês chegaram até eles. Boa noite. Boa noite, Jaqueline. Boa noite a todos que nos ouvem. De fato, na data de ontem, recebemos aí essa informação, uma notícia muito triste, né, que veio a trazer aí um sentimento de tristeza enorme, não somente pra família, mas pra toda a sociedade e também pra nós, enquanto agentes de segurança pública. Desde a data de ontem, as forças de segurança aqui do município, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil, não mediram esforços na busca deste cidadão. No dia de hoje, um dos nossos agentes, que moram próximo lá àquela região, identificou uma pessoa com as características do mesmo. As nossas equipes já estavam ali, direcionamos ali mais de 70 homens para aquele local e com, graças a Deus, nos abençoamos aí de fazer a prisão desse cidadão, que infelizmente nós não podemos chamar de pai. Durante a programação da Record, a gente falou de um homem que tinha visto ele, né, que o homem estava com o cachorro em mãos. Se trata dessa pessoa, então, ele que ajudou a guarda. Na verdade, nós temos um agente que ele faz parte da nossa instituição, que ele também tem um canil. Ele se prontificou aí pra esse local e ele estava lá desde o período de ontem. Hoje, pela manhã, ele viu e identificou esse homem que poderia ser o possível agressor. Ele soltou ali o cão, o cão farejou. No entanto, o cão veio a perder esse faro, mas como ele acionou as nossas equipes, nós encaminhamos ali mais de 70 homens. Fizeram um cerco desde o período de ontem até o momento que nós conseguimos fazer a detenção do mesmo. Comandante, onde exatamente ele foi encontrado? Ele foi encontrado numa região de chacras próximo ali a Santo Antônio, de Goiás. Estava bastante cansado. Ele já tem um ferimento ali no pescoço. Ele tentou contra a própria vida, mas não conseguiu. E agora, após ser encaminhado ao médico para passar ali pelo curativo, identificamos também que ele tem um ferimento na barriga. O ferimento da barriga é superficial. Mostra que, de fato, ele tentou tirar a própria vida, mas ele foi covarde e não conseguiu mais uma vez. Ele foi encontrado dentro da água, dentro da represa ou foi nas margens? Ele estava ali dentro da represa. Quando nós chegamos, ele saiu às margens, tentou entrar novamente. Nossos agentes conseguiram fazer ali a detenção do mesmo. Ele conseguiu falar alguma coisa para vocês? Há pouco, eu recebi uma informação de um dos meus agentes que estava mais próximo no momento da prisão. Ele informou que matou as filhas para a mulher sentir a mesma dor que ele estava sentindo. Muito obrigada, Paranhas, Paranhos, parabéns a todos aí da Guarda Civil Metropolitana. Essa é a nossa Polícia Municipal, viu, Branquinhão? Muito obrigado, Jaqueline Mendonça.